O mais quente do ano, então prevenir é melhor, tá? E os cuidados sempre são todos, mas estamos aqui, tá? Qual é o teu nome? Valeu, chefe. Seu nome é? Matheus. Matheus, é importante ser essa dica, né? Sim, sim, é importante, é muito importante. Todo mundo envolvido ajuda a prevenir realmente, né? É verdade, a união faz a força, né? É, vocês que viajam, vocês acompanham muito que às vezes na beira de estrada tem muito incêndio, né? Sim, sim. E agora mesmo vindo de lá pra cá, a gente observou duas vezes aí. Maravilha, você tá indo de onde pra onde? Achei essa mulher agora. Valeu, valeu, Matheus. Um abraço. Ok, obrigada. Bom viagem. Aí é a Operação Porta Fogo, Caxias, gente, que legal, é importante essa união, essa unidade aí entre os órgãos, entre as forças, para poder prevenir os incêndios. Queimadas só afetam o meio ambiente nesse período e embora para muitas pessoas a prática da queimada seja algo importante visando aí a agricultura, Mas existem práticas controladas que podem ser realizadas comunicando à Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil. E é isso que os profissionais estão orientando aqui. Não é que seja proibido, é que é preciso fazer de maneira a não agredir de forma tão grave assim o meio ambiente e prejudique as pessoas também. E aí E aí E aí Obrigado.